Você já conhece o meu protocolo do caldo de ossos? Que eu sou a embaixadora do caldo de ossos no Brasil, isso você já sabe. Porque aqui na minha página de nutrição, eu não falo de outra coisa. Eu amo esse alimento. Vou fazer vocês acompanharem como é o processo comigo. Eu vou ser a nutricionista e a paciente. Você vai ver o reflexo em mim. Estou inflamada, estou inchada, né? Dá pra ver aqui, eu estou fazendo esse vídeo até sem filtro. Pra que você, no decorrer da semana, possa ir acompanhando todo o processo. Ok? Então, dei o start hoje, dia 26, 6 horas da manhã. Você vai ver que dá pra cumprir com as atividades do dia a dia. A tendência é no segundo, terceiro dia, você sentir uma energia absurda. Seu sistema digestivo funcionar lindamente. E a sua mente, a sua agilidade mental aumentar. Não é um jejum, mas pode-se dizer assim. Eu gosto de chamar de protocolo. Porque você vai fazer a ingestão, sim, de alguns alimentos que eu vou mostrar pra você. Tchau, tchau. E aí